Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, os dois últimos desafios aqui da Hora do Show já estão disponíveis. A gente tem aqui, ó, visite o local do evento, Hora do Show, use o melidioso em um oasis do caminhoneiro, uma sorveteria e um lago congelado. Pra fazer isso, como é que você tem que fazer? Primeiro você tem que pegar o emote e depois usar esse emote em três locais do mapa. Então vamos lá primeiro pegar esse emote e depois a gente mostra quais são os lugares. Vamos lá pessoal, ó, eu tô com a skin do Marshmallow, sim, eu comprei ela. Eu falei que não ia ter skin porque nos arquivos do jogo não constava nenhuma skin do Marshmallow, tá? Não foi pra enganar vocês nem nada, tá? Foi só porque não constava mesmo. O lugar que a gente tem que visitar é o palco aqui em Parque Agradável, bem no campo de futebol. É só cair aqui e pronto. Lembrando que eu vou estar transmitindo o evento no sábado, tá? Começa às 5 horas do horário de Brasília, mas eu vou começar a live às 4 horas da tarde. Então vamos dançar aqui e morrer. Ó, a gente desbloqueou aqui, ó, o melidioso. Uma dancinha, ó, vamos equipar ela, colocar aqui num lugar mais fácil, aqui nos nossos favoritos. Vou tirar as palmas lentas aqui, cadê o melidioso? Aí, beleza, vamos lá. Vou mostrar o local agora. Bom, já peguei o avião, vou mostrar. O Lago Congelado é o Bosque Gorduroso. É só vir aqui e fazer o emote. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma galera aqui. Vamos mais pra cá, que aqui tá mais tranquila. Cadê? Beleza, vamos voar. Pessoal, a sorveteria é aqui do lado da pista de corrida, ó. É esse local aqui, ó. Torcer pra não ter ninguém aqui. Beleza. Tem gente ali sim, vamos fugir. E o posto do caminhoneiro do oasis é esse aqui, bem onde começa a parte de areia. Vamos lá. E aí a gente já completa essas missões e pega a nossa picareta. Opa, é emote errado. Beleza. Completamos. Vamos nos matar agora e aí a gente vê como é que é a nossa picareta. Tá, a picareta aparentemente ela reage com música ou qualquer outro som. Vamos ver. Ela faz uma música do Marshmallow. Quer ver? Eu vou cair bem afastado. Ok, aqui já garante uma arma. Vamos lá. Ela reage a sons. Ela fica brilhando. Deixa eu ver se é isso. Não, não é. Tá, vamos bater. Ela toca a música do emote do Marshmallow, que tá na loja. Gostei. Deixa eu ver se ela reage à dança. É, não dá pra dançar com a picareta na mão, né? Você é burro. Gostei. Mas é bem básica. Sei lá, eu esperava talvez uma reação mais legal. Por exemplo, as músicas das outras pessoas. Ela fica brilhando. Isso é bem bonita. Eu gostei. Eu gostei dessa picareta. Achei bem legal, principalmente pelo fato de ser de graça, né? Então, agora, não se esqueçam. Amanhã a gente vai transmitir ao vivo o show. Pra quem quiser acompanhar pela live. Vai começar às 4 horas da tarde aqui no YouTube mesmo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. E até a próxima. Valeu e... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.